e como enviar dados de uma planilha para uma outra planilha do mesmo arquivo utilizando macros VBA é o que você vai aprender no vídeo de hoje você tá montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio se você tá precisando de um profissional que desenvolva um desenvolvedor planilhas e que passa um orçamento sem compromisso gratuito entre em contato com o desenvolvedor Felipe ele é parceiro do nosso canal ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu recomendo o que eu já conheço o seu trabalho chama ele aqui no WhatsApp ó vamos entender o objetivo do vídeo de hoje eu tenho nessas três células a sala de quatro de cinco e de seis dados a qual eu vou estar preenchendo com o ID o nome e uma data e eu vou querer estar enviando para uma base de dados em uma outra planilha do mesmo arquivo sempre salvando abaixo da última linha preenchida como é que eu faço isso é bem simples observe eu vou clicar aqui no inserir eu vou utilizar aqui uma forma eu posso ler qualquer uma dessas vou escolher aqui o retângulo de clãs redondados vou colocar aqui sobre essa célula e eu vou clicar em atribuir macro e vou clicar em novo aqui já está criado a nossa macro e vamos programar para que ela faça a ação de estar enviando de uma planilha para outra antes disso ó vou só clicar aqui em expir project explore só para que você entenda a lógica por trás disso observe que eu tenho aqui três planos no meu arquivo ó a cadastro a bd e a resumo já trabalhamos com a bd e resumo nas aulas passadas na aula de hoje a gente vai trabalhar com a cadastro e com a bd a cadastro vai enviar dados cadastro para a bd então vamos entender aqui quem é que eu vou estar manipulando dentro do código observa quando eu passar aqui no meu código planilha 3 eu vou estar me referindo a cadastro quando eu passo aqui o planilha 1 eu estarei me referindo quem ao bd lembrando que esses são os code name e aqui ó aqui são esses nomes que eu vou estar utilizando via código então entendido isso o que que eu vou fazer aqui ó observe a primeira coisa eu vou criar uma variável chamada ali e vou dizer que ela é do tipo long ou seja lá aceitar números longos o que que eu vou fazer aqui ó observe eu vou utilizar a estrutura which aqui eu vou passar quem a planilha qual vai receber os dados então vou passar aqui ó o planilha 1 lembrando que esse planilha 1 é o nosso code name aqui ó aqui eu posso deixar até comentado ó bd para que você entenda quem é planilha 1 e vou passar aqui o end which para fechar essa estrutura which e observe que agora o que que eu vou fazer ó eu vou pegar essa variável linha eu vou armazenar nela um valor para quê para que toda vez que eu enviar dados eu sempre envie para essa linha então agora eu vou descobrir a última linha preenchida da planilha planilha bt como é que eu faço isso ó eu vou passar aqui o ranger vou me basear por uma coluna eu posso me basear pela coluna a b e c que são as coisas a quais eu preencho os dados na planilha bt então vou me basear aqui pela coluna a observe ó eu vou utilizar aqui o ponto rows ponto count fecho o parênteses ponto end e o x é loop ponto row o que que eu estou fazendo aqui nada mais é que deu um errinho deixa eu só fazer o seguinte vou aqui concatenar agora sim ó pronto então o que que eu estou fazendo aqui para que você entenda o rows count ou seja os linhas conte é contagem contagem que é das linhas da coluna a então basicamente estou contando a quantidade de linhas da coluna a o x é loop para que o meu curso ele pare sobre a última só do excel e de lá ele suba e para sobre a última linha preenchida bom se eu fizer somente dessa forma eu vou descobrir a última linha preenchida da planilha 1 como eu querer como eu vou querer sempre salvar os dados abaixo da última linha preenchida da planilha 1 que é bt então além de utilizar esse comando eu acrescento mais um para que para que eu ponte a quantidade de linhas preenchidas e some mais um esse mais um vai me garantir que eu sempre salvo os dados abaixo da última linha preenchida aqui ó entendido essa lógica que que eu faço agora ó observe ó agora eu vou informar o que eu vou estar informando a planilha que vai receber os dados ó então eu vou botar aqui ó o rancha detalhe ó eu vou fazer uma forma manual depois a gente faz uma forma dinâmica então por exemplo aqui eu vou passar a coluna a vou concatenar com a variável lin fecho parênteses e posso acreditar aqui o celso só para garantir e o que que eu faço aqui ó observe ó eu vou passar aqui ó a planilha que vai enviar os dados no caso a planilha que está enviando os dados é a planilha 3 que é a nossa planilha cadastro que é essa planilha aqui ó a qual estou utilizando para cadastrar os dados ponto range a célula qual estou preenchendo nessa planilha se não me falha a memória é a célula de 4 pontos céus então só para você entender que a lógica eu estou preenchendo aqui na célula de 4 alguma informação que eu vou pegar essa informação na célula de 4 e vou descarregar sempre abaixo da última linha preenchida da coluna a para que eu posso preencher na coluna B e na coluna C obviamente é bem simples basta eu copiar este comando aqui colei vou clicar mais uma vez e vou alterar as colunas ó agora eu vou querer descarregar na coluna B e agora na coluna C e aqui eu vou pegar a informação na sala D5 e da sala D6 somente isso ó vamos fazer aqui um teste ó se repararmos ó aqui nesse momento eu tenho 19 registros qual é o meu maior registro se você reparar o registro de número 19 então se eu preencher aqui com número 20 ó e aqui eu preencher com nome qualquer ó por exemplo Otávio Otávio eu vou preencher com a data de hoje ao clicar nessa forma alguma coisa acontece eu não coloquei um MCG Boxon por isso que ele não me alertou mas também aparentemente não deu erro ao vim BD observe que ele descarregou aqui o Otávio se você reparar eu preenchi aqui esse D de forma manual e eu verifiquei antes qual era o último ID e por isso que eu preenchi aqui com número 20 porque eu tinha visto que o último é de número 19 então para que eu possa de fazer de uma forma dinâmica como é que a gente faz aqui ó observe ó eu vou apagar isso daqui aqui eu vou utilizar o application .worksheet function . vou utilizar a função mass que é a função máximo vou passar aqui ó o .columns a coluna qual eu quero me basear que no caso vai ser a coluna 1 e vou acrescentar aqui o mais 1 ó o que isso quer dizer aqui eu estou descobrindo o valor máximo que está na coluna 1 e ao descobrir esse valor máximo eu vou acrescentar um mais 1 sobre ele ou seja se eu descobrir que o valor máximo aqui nessa coluna é o valor de número 20 então o próximo item a ser descarregado vai ser o item número 21 e assim sucessivamente ó observe que na prática ó vamos fazer aqui um teste ó eu não vou preencher agora mais nada aqui aqui por exemplo eu vou passar aqui a data de hoje cliquei ver o que acontece e descarregou lá ó 21 ó perfeitamente a glitz mais não está limpando aqui o intervalo então para limpar bem simples ó a como é que eu faço aqui ó eu posso passar aqui o intervalo ó planilha a nossa planilha 3.ranger vou passar aqui por exemplo eu quero limpar supondo de 34 a de 6 fecho aqui com parênteses vou utilizar o clique com tente para que possa preservar as formatações que possa ver nessas elas estão que eu limpar apenas o conteúdo e para finalizar para eu posso ser mais objetivo vamos supor que eu sempre queira depois de salvar os dados eu queira sempre armazenar aqui o próximo dia se descarregado ou seja nesse momento ó eu descarregou o item número 21 então quando ele cadastrar o próximo aqui ele vai só o número 22 e aquele já vai exibir que o próximo seria o número 23 ele é lógico então como é que eu faço isso ó bem simples ó sério eu vou pegar esse carinha aqui vou colar aqui voltar aqui para d4 e essa lá qual eu quero descarregar o valor vou copiar esse carinha aqui para quem possa ganhar tempo igual aqui ó pronto somente isso então o que que eu tô fazendo eu estou contando a quantidade de registros e baseando pela primeira coluna guia bt e depois obviamente eu vou descarregar na sala d4 para que ele sempre exiba o o próximo registro então vamos supor que o José Moura que observa que eu não preenchei aqui também só para finalizar ficar mais elegante ó eu vou colocar um mcgbox mcgbox aqui por exemplo envar parênteses entre as coisas duplas username concatenado com o texto que eu queira ó registro salvo com sucesso vírgula vou utilizar aqui um título para minha mensagem e vou botar aqui o nome do nosso canal programador excel pba somente isso ó vamos fazer aqui um teste cliquei observe que aparece o nome da minha máquina existe o salvo com sucesso coloquei um ok observe que eu tido a mensagem e exibiu o registro número 23 ou seja o próximo registro a ser descarregado vai ser o de número 23 ó você deu a lógica ó então por exemplo aqui eu vou colocar aqui ó julho novamente passar aqui com a data cliquei e aquele já exibe que o próximo registro vai ser o número 24 ó observa bem simples muito interessante super fácil eu espero que você possa gostar do conteúdo da aula de hoje a forma que eu tenho de saber é com seu gostei eu gostaria muito que você pudesse comentar aqui até para que a gente possa dar continuidade já no próximo vídeo e aguardo para o nosso próximo vídeo